Vai ser Não vou ficar esperando O dia, a hora, chega Se você não forer O tempo rogou pra você Viveu um motivo Pra ficar aqui sentado Perdendo tempo Quero não esbovar Um só motivo Pra tirar minha sequência Mas eu já sei o que vai ser Não vou ficar esperando O dia, a hora, chega Se você não forer O tempo corre contra você Na guitarra, 4 anos Rafa, na guitarra 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 Não vou ficar esperando O dia, a hora, chega Chega E a hora, chega Se você não forer O tempo corre contra você Não vou ficar O dia, a hora, chega Valeu! A live é quem quiser conhecer nossas músicas. Nosso EP Contro Tempo foi lançado em dezembro do ano passado. Em todas as plataformas do Instagram. É só sacar lá e baixar o... Mais um outro lá! Você vai pra Rio! O inferno pode ser em quatro paredes. Se quem está do lado perceber... E a certeza de viver... Se não lembrar mais do mês me fim... A vida deixava dizer... Se não lembrar mais do mês... O inferno pode estar... Na sua cabeça em mim... Até sua condição me permitir... E na precisão de entender... A vida ela te trouxe aqui... A vida mais do mês... E na sua cabeça... E na sua cabeça... E na sua cabeça... E na sua cabeça... A vida mais do mês me arrumou! Não, be Юsse porque ela se abarou! A vida mais do mês! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL